Tudo mais custo-benefício, mas um smartphone que tem câmeras muito legais e uma tela enorme, né? Um dos pontos fortes do Galaxy A52 5G é que além dele ter o 5G, que já é tecnologia nova, o link dele tá aí na descrição, galera. Dá uma acessada e uma conferida, que a gente sempre tenta fazer uma pesquisa de preço para trazer os preços mais baratinhos aqui do Brasil, para vocês poderem estar dando uma conferida a quem quiser. Então fica os links de referência aí na descrição, tá bom? Quem quiser só acessar para conferir, mas o legal do Galaxy A52 5G é que ele tem câmeras super show de bola. Quem gosta daquele efeito de foto com fundo levemente desfocado, sabe aquele efeito que normalmente a galera chama de buquê, né? Quando você faz fotografias e também vídeo. Então é um smartphone muito, muito legal. A tela, a Samsung, para quem não sabe também, hoje é uma das maiores fabricantes de tela do mundo. Inclusive a Samsung até fornece tela para outros fabricantes, para vocês terem uma noção. Então nos aparelhos da própria Samsung, os caras conseguem chegar em um equilíbrio de preço embarcando telas que são muito, muito boas. Esse é um aparelho, galera, que não é um aparelho de entrada, né? Ele já é um aparelho que já tem um custo mais elevado, mas é para aquele tipo de pessoa que precisa de algo para trabalhar, né? Você que trabalha, está o dia inteiro na rua, precisa ir para cima e para baixo, precisa ter um aparelho potente, um bom aparelho para estar utilizando. É uma opção, assim, simplesmente sensacional. 128 GB de armazenamento. Ele é octa-core, né? Cara, tela de 6.5 polegadas, então é uma tela grande. Então, assim, é um aparelho também muito bonito. A parte de estética dele, do visual, é outro fator que agrada muito. Ele tem um flash, né, que você pode utilizar para fazer suas fotos. Também tem um modo de lanterna, muitas pessoas precisam dessa função, principalmente quem trabalha à noite, às vezes trabalha como motorista, coisa do tipo, precisa estar iluminando o ambiente, né? Ou você que trabalha em escritório, gosta de utilizar, então dá para utilizar o modo lanterna também. É um smartphone super parrudo, extremamente moderno. Quem curte assistir vídeo, quem está precisando de um smartphone para estudar, sabe, na universidade, na faculdade, precisa de uma tela grande, às vezes quer aproveitar a noite para ler algum texto, para assistir alguma aula online, fazer algo do tipo, cara, sensacional. O aproveitamento de tela é incrível, assim, ele tem poucas bordas, né? A câmera frontal, ela está em gota, bem ali, sem chamar a atenção. Então, também tem uma qualidade muito boa quem vai fazer reunião online. A galera que está trabalhando muito em home office, utiliza muito o smartphone para entrar em reunião de trabalho e coisa do tipo. É um aparelho super legal, galera. A Samsung, assim, não é à toa que esse é um modelo que vem agradando tanto o pessoal e vem tendo tanto sucesso, porque ele consegue unir o custo-benefício com um aparelho de uma categoria mais elevada, um aparelho mais moderno para os dias de hoje, né? Por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal também, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Então, dá uma conferida aí no smartphone Samsung Galaxy A52 5G. Quem vai fazer viagem internacional, depois que a gente passar por essa fase, né? Onde todo mundo tem que ficar dentro de casa. Quando você for fazer viagem internacional, que você já tiver acesso à tecnologia de 5G de conexão, o seu aparelho já vai estar perfeitamente disponível para isso, para receber essa tecnologia. Então, é um aparelho bem completo mesmo. Se você está procurando uma opção mais parruda, mais evoluída e um aparelho também de uma marca super confiável, né, galera? Que é a Samsung, que a gente sabe que tem know-how, tem pós-venda muito bom também. Então, assim, é um aparelho super show. Por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal, para vocês poderem conferir um pouquinho mais, tá bom? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo nas redes sociais. O link para você conferir ele está aí na descrição, só acessar para poder conferir. Se você já tiver esse modelo também, adquiriu o seu, volta aqui depois nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários tudo o que você está achando sobre ele, tá bom? Os pontos positivos, pontos negativos, o que você gosta, o que você não gosta. Isso é muito legal e vocês também acabam ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal e que querem saber um pouquinho mais. Então, deixa a opinião de vocês também aí nos comentários. Beleza, galera? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Aqui a gente traz muita informação, muita coisa legal para vocês. Os links de referência estão todos aí na descrição, só acessar para dar uma conferida. Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau.